Aqui é o Reis Festa, aqui estamos aqui, olha a inauguração, tá bonito aqui, olha, o rei chega tá bonito, olha aí, tá lindo, olha aí, a inauguração que fica aqui perto aqui do, perto da Nova Leis, estamos aqui na inauguração hoje, muito bonito, olha aí. Tá lindo, olha aí, ó, tá lindo, ó, inauguração hoje aí, Reis Festa aí, ó, se você quiser seu casamento aí, ó, uma festa com sua filha de 15 anos aí, ó, tá aí, ó, o afrisco aqui, ó, bem geladinho, ó, só basta você vir aqui, contratar aí, olha, tá muito bonito, né? Lemos, ou tu gostou? Aí, ó, quiser aí, tá aí disponível a tua agenda aí, tá disponível a agenda aí, ó.